Música A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Vamos lá. 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 essa planta aqui e aquela branca? Quanto vem? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Me dá uma e uma branca. É melhor chiusa ou bem? Quanto diz, é melhor chiusa? Verão, vou dar mais uma florida a casa. Ok ok, bem. Boa aí o seu mensagem. Vai dar uma percentuale agora. O quanto tempo precisa beijar? Não se sabe... Eu não entendi... Quanto tempo precisa beijar? 3 horas uma semana... Ah, obrigada... Vamos lá. O gelo e o bianco. Andamos para a Rivi. O cegueto para a Vigo. O bianco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.